E aí, essa chuva aí? O que você tem a dizer? É? Tá osso, né? Pode crer. Não, daqui a pouco a gente Chega lá e a gente toma alguma coisa. Tá com sede, né? Beleza. Pode crer. Mano, foi só 15 minutos de chuva e tá desse jeito? Que loucura. Chegando lá você vai fazer o quê? É? Tá bom. Beleza, isso mesmo. Bom, chegamos então. Pode crer, é nóis. É nóis, hein? Aqui eu podia dar mais um pião, né? Dar mais um rolê, né? Bom, vamos descer e tomar um café então. Certo, mano? Valeu.